Nós mostramos aqui nesta semana uma lixeira comunitária no bairro Alto da Boa Vista, lotada, né? Mas infelizmente as pessoas não colocam o lixo corretamente na lixeira, jogam no meio da rua, no chão, nas vias públicas. A Daye Oliveira, ela conversou com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente e traz agora pra gente um pronunciamento sobre esta situação. É isso mesmo, esta semana nós estamos falando constantemente em relação ao descarte incorreto do lixo por parte de alguns moradores aqui de Três Lagoas, em relação também às lixeiras comunitárias em especial. Nesta semana nós fomos lá no bairro Alto da Boa Vista e vimos a situação, o lixo já toma conta de praticamente metade da rua ali na estrada da Boiadeira, a Urias Ribeiro, hoje conhecida, e hoje para esclarecer, para pedir a colaboração da população e falar também do trabalho de fiscalização. Eu estou aqui com a Cristiane Rocha, que é fiscal do Meio Ambiente e ela vai falar pra gente. Cristiane, bom dia, primeiramente muito obrigada por conceder essa entrevista. O Meio Ambiente faz o trabalho de fiscalização, mas é necessária a consciência da população. Bom dia, Dayana. Exatamente, nós fazemos o trabalho de fiscalização, tanto a fiscalização preventiva, que é estar rotineiramente percorrendo esses pontos que já são conhecidos como pontos-alvos de descarte irregular de resíduos, como também trabalhamos com atendimento de denúncias. Todavia é bem complicado a fiscalização desses locais devido aos diversos horários, como são locais de acesso público, é complicado você conseguir fazer o flagrante, né? Então a gente pede realmente a colaboração da população. Essas lixeiras comunitárias, elas estão nesses pontos estratégicos, com o objetivo de facilitar a vida da população para ter um local para colocar o seu resíduo e a coleta passar e fazer esse trabalho. Só que o pessoal acaba extrapolando, né? E, Cristiane, diante disso tem a multa de 200 UFINS, né? Unidade Fiscal Municipal e também, dependendo da situação, a pessoa pode ser enquadrada na lei federal em relação ao crime ambiental. A multa pode chegar até 5 mil reais. Isso, exatamente. O descarte irregular de resíduos, ele está previsto na lei de crimes ambientais, porque ele é uma infração que ocasiona a poluição do meio ambiente. Então, a pessoa que for flagrada descartando esse tipo de resíduo, né? Ela está sujeita a ser enquadrada em crime ambiental e aí a multa, como você bem disse, é a partir de 5 mil reais, tá? Não é até 5 mil reais, então a mínima é 5 mil reais. E ela também pode ser enquadrada no Código de Posturas Municipal, que daí são 200 Unidades Fiscais Municipais, que vai dar em torno de mil reais, 1.200 reais, aproximadamente. Diante desse mau costume da população não fazer o uso correto, né? De lixeiras comunitárias e como ali na região já tem mais bairros, novos loteamentos, existe a possibilidade de retirar essa lixeira naquele ponto ou até mesmo em outros pontos críticos aqui de Três Lagoas? Então, Dayana, essas lixeiras comunitárias, elas existem em pontos estratégicos, onde a coleta convencional não passa porta a porta. Só que aquela região, especificamente, hoje, ela já é atendida porta a porta em toda a extensão, porque surgiu o loteamento Bela Vista da Lagoa, o loteamento Mais Parque e outros loteamentos ali na região. Então, ela, vamos dizer assim, não teria mais essa demanda de ter aquele ponto de acúmulo para a coleta, porque a coleta já percorre a região. Então, considerando que é um costume da população do entorno ali colocar naquele local, nós estamos, então, fazendo esse trabalho de conscientização, pedindo a colaboração da população para fazer o uso correto. Mas, se caso a gente observar que não surtiu o efeito, a fiscalização e a conscientização, existe, sim, a possibilidade de remoção daquela lixeira. Cristiane, se eu encontro um gatinho, um cachorro, qualquer bicho morto no meio da rua, não posso colocar isso na minha lixeira, até porque também o cheiro vai ficar insuportável para os moradores, para os vizinhos. Como proceder nessa situação? Os animais mortos, tanto encontrados em via pública, por atropelamento, onde não se sabe quem é o proprietário, quem é o tutor, quanto se o tutor perder um animal na sua residência, enfim, vier a falecer por algum problema de saúde, ele pode ligar aqui na secretaria, que nós encaminhamos a coleta de animais mortos. Nós temos também um serviço específico para animais mortos, que são encaminhados para incineração. Gostaria só de pedir que você deixasse esse contato da secretaria para as pessoas pedirem a coleta, pedirem para que esse animal seja removido, ou até mesmo para esclarecimento de dúvidas e também o contato para denúncias. Às vezes a pessoa vê alguém fazendo o descarte incorreto e pode fazer a denúncia. Exatamente. O telefone da secretaria é o 3929-1249. Nós funcionamos em horário comercial, então a pessoa pode ligar aqui para solicitar essa coleta de animais. Se for em via pública, é só passar o endereço certinho, um ponto de referência, o número de referência de um imóvel onde esse animal esteja na frente ou próximo. E se for na residência, é só passar o endereço da residência, que é feita essa coleta. E as denúncias também podem ser feitas nesse número. E se a pessoa denunciante tiver como, em segurança, fazer uma foto, um vídeo dessa infração, aí facilita muito, porque a gente não precisa do flagrante. Com as provas apresentadas, a gente pode fazer a autuação do infrator. Cristiano, muito obrigada pelo seu esclarecimento. Então, está aí o pronunciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pedindo a consciência, a responsabilidade da população e o contato também para as denúncias. Se alguém ver uma situação em que outra pessoa faça o descarte incorreto de resíduos, pode entrar em contato com o Meio Ambiente, com uma foto ajuda, um vídeo ajuda, para que haja o flagrante que a pessoa seja punido e não seja reincidente, não cometa novamente esta prática. Eu volto aos estúdios.